O cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu Desde quando eu te vi, nunca mais te esqueci, você não sai do meu pensamento Esse amor criou raiz, você é a garota que eu sempre quis, e me faz tão bem Minha leida, minha cinderela Minha leida, minha garota mais bela Minha leida Minha leida, minha garota mais bela Eislane, o cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu O cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu Desde quando eu te vi, nunca mais te esqueci, não sai do meu pensamento Esse amor criou raiz, você é a garota que eu sempre quis, e me faz tão bem Minha linda, minha cinderela Minha linda, minha garota mais bela Minha linda, minha cinderela Minha linda, minha garota mais bela Minha linda, minha garota mais bela O cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu O cara que não vive sem você sou eu, sou eu O cara que te ama sou eu O cara que te ama sou eu, o cara que te ama sou eu Pode me falar, eu vou me conformar Vou viver minha vida Mais uma coisa eu te falo, vou confesar pra você Mais uma coisa eu te falo, vou confesar pra você Eu te amo demais Quero você comigo outra vez Se você não me quis Nunca me conformei Eu te amo demais Quero você comigo outra vez Se você não me quis Nunca me conformei Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Sei que você me amou Mas me separou Mas me separou Diz pra mim qual o motivo Que não me quer mais Se tem outro Se tem outro em sua vida Pode me separar Pode me falar Pode me falar Mas se alguma coisa eu te falo Vou me confesso pra você Eu te amo demais Quero você aqui comigo outra vez Se você não me quis Nunca me conformei Volta pra mim, meu amor, vou te amar Até o infinito Volta pra mim, meu amor, vou te amar Até o infinito Volta pra mim, meu amor, vou te amar Até o infinito Volta pra mim, meu amor, vou te amar Até o infinito Valeu do perfeito do forró Obrigado pelo convite Que linda canção Bora pisadão Abraço pra toda moçada que tá curtindo esse CD Alô novinha, desce aí E vai, e vem Vamos lá Pode balançar Abra a mala do carrão E liga o paredão A novinha se prepara pra fazer o momento A novinha vai fazer a dança do momento Mão no joelho e empina Empina, bundinha Empina, bundinha Empina, bundinha Empina, bundinha Mão na cinturinha e rebola Rebola, novinha Rebola Rebola, novinha Rebola Rebola, novinha Rebola 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 esse joga no passinho Rebola e mexe sem parar Vai descendo de ladinho Pode balançar Agora encaixar Novinha Agora encaixa Agora encaixa Abra a mala do carrão e liga o paredão A novinha se prepara pra fazer o movimento A novinha vai fazer a dança do momento Mão no joelho e empina, empina, bundinha, empina Mão na cinturinha e rebola, rebola novinha, rebola Se joga no passinho e mexe sem parar Vai descendo de ladinho, pode balançar A gore em caixa, novinha, gore em caixa 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 A gore em caixa, novinha, gore em caixa, novinha, gore em caixa Parece ontem, que você se foi A minha paixão A dor da saudade Ainda invade O meu coração Saio me deixando Sem me despedir Nem olho pra trás Sou homem triste Coração ferido Sofrendo demais A saudade As lembranças Roubou minha paz Sou momento Sou momento Da minha vida Que não volta mais Vou sofrendo Tô remando Tenho que seguir Vou chorando Tô cantando Tô por aí E pra cantar comigo Convido ele Meu amigo Valdezópolis O pancadão do forró É com você garoto Deixa comigo Lá no Brasil Obrigado pelo convite Tamo junto Parece ontem Que você se foi A minha paixão A dor da saudade A dor da saudade Ainda invade Meu coração Saiu me deixando Sem me despedir Nem olho pra trás Sou um homem triste Coração ferido Coração ferido Sofrendo demais A saudade As lembranças Roubou minha paz São momentos São momentos Da minha vida Que não volta mais Mas sofrendo Mas sofrendo Vou remando Tenho que seguir Vou chorando Vou cantando Vou por aí Oh, paixão Valeu Mário Brasil Tamo junto Sucesso garoto Amém Não há Não há Tá E aí Toda a saudade Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga de saudade e solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga pra que ser você paixão Você foi embora, me deixou apaixonado Louco, enfriagado, com saudade de você Agora o que eu faço pra tentar me esquecer Já me ajuda a sofrer, só me resta a solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga de saudade e solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga pra que ser você paixão Você foi embora, me deixou apaixonado Louco, enfriagado, com saudade de você Agora o que eu faço pra tentar me esquecer Já me ajuda a sofrer, só me resta um litrão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga de saudade e solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga pra que ser você paixão Tô tomando pinga, pinga com limão 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 O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Morena linda dos cabelos cacheados O seu jeitinho me deixou chonado Morena linda do meu bem querer Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Morena linda do meu bem querer É minha paixão Morena linda do meu bem querer Eu não consigo viver sem você 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 Alô Luana, obrigado pela força Obrigado pelo apoio Hoje ela ligou chorando Com a solidão da nada Hoje ela ligou chorando No meio da madrugada Disse que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Disse que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Não consigo dormir Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Não consigo dormir Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Desde quando você se foi Não consigo dormir Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Só pensando em ti Meu amor da minha vida Só pensando em ti Minha querida Minha querida Hoje ela ligou Hoje ela ligou chorando Com a solidão da nada Hoje ela ligou chorando Com a solidão da nada Minha querida Dizem que está sofrendo Disse que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Eu também vivo sofrendo, só pensando em ti Desde quando você se foi, não consigo dormir Eu também vivo sofrendo, só pensando em ti Desde quando você se foi, não consigo dormir Eu também vivo sofrendo, só pensando em ti Desde quando você se foi, não consigo dormir Eu também vivo sofrendo, só pensando em ti Desde quando você se foi, não consigo dormir Só pensando em você, amor da minha vida Só pensando em você Só pensando em você, amor da minha vida Só pensando em você, minha querida Música Tô com saudade de você, morena Saudade de ti, meu bem Tô com saudade de você, morena Sem o seu amor, eu não sou ninguém A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, já perdi a paz A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, tô bebendo demais Morena, eu não consigo te esquecer Morena, eu só consigo pensar em você Morena, por onde você anda agora? Morena, sem você comigo Os meus olhos choram Música Tô com saudade de você, morena Saudade de ti, meu bem Tô com saudade de você, morena Sem o seu amor, eu não sou ninguém A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, já perdi a paz A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, tô bebendo demais Morena, eu não consigo te esquecer Morena, eu só consigo pensar em você Morena, por onde você anda agora? Morena, sem você comigo Os meus olhos choram Música 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 Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora, ficou as minhas malas e botou de porta fora Sem ela, sem ela comigo Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Tô tomando todos pra tentar te esquecer Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem ela, sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem ela, sem ela, eu não sou ninguém Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora, ficou as minhas malas e botou de porta fora Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora, ficou as minhas malas e botou de porta fora Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Tô tomando todos pra tentar te esquecer Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem o seu carinho, acho que vou enlouquecer Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão E aí eu vivo, aí eu vivo E aí eu vivo, aí eu vivo E aí eu vivo E aí eu vivo, aí eu vivo E 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 aí 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 Música 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 Música